Olá pessoal, passando aqui para convidá-los para mais um episódio do programa Ciência e Cultura. Vamos brincar lá no canal do YouTube. E neste episódio nós teremos um tema extremamente atual, importante, relevante, que merece a nossa atenção, que é mudanças climáticas. Por isso, eu convido a todos vocês para assistirem comigo esse episódio, se divertirem, aprenderem e transformarem um pouquinho das nossas vidas através desse ensinamento que a gente vai levar no programa Ciência e Cultura. Vamos brincar!